O reconhecimento espontâneo de paternidade é irrevogável mesmo que tenha sido feito por piedade ou que haja arrependimento depois do registro. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma analisaram um caso de São Paulo em que um dos herdeiros do pai falecido entrou na justiça para tentar anular o registro de paternidade de dois irmãos gêmeos que foram reconhecidos pelo pai. Antes de morrer, o homem teria deixado um suposto bilhete no qual dizia que registrou os dois irmãos apenas por piedade. O relator ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o curto período de convívio entre o pai e os filhos, nesse caso, não é capaz de descaracterizar a filiação socioafetiva. O ministro defendeu ainda que o reconhecimento voluntário por parte do pai é elemento suficiente para a comprovação do vínculo parental. E por isso, o registro da paternidade dos gêmeos não pode ser anulado.